Música Olha a semente, olha a semente freguesa Vem pra cá comprar semente A semente milagrosa E aí freguesa A senhora, quem é a senhora, a senhorita Pra querer a semente O que está vendendo moço, o que está vendendo Estou vendendo semente de maçã Se você comê-las Te deixa mais inteligente E aí freguesa, vai querer a semente? Olha a semente! Sério? E elas realmente funcionam? Mas é claro A senhora pode comproiver É só provar, minha senhora Vai querer, vai querer, vai querer Dez reais Tudo bem então moço Me dê cinco sementes Por favor Quer cinco? Está aqui senhora Espera aí Ah, com esse dinheiro Eu poderia comprar mais de dez maçãs E com isso Eu tenho muito mais semente Viu aí? Já fez o efeito Ai, nossa É verdade Então me dê mais cinco, por favor Olha eu, galerinha do YouTube Você que só sabe assistir esse vídeo Mas não curte, não dá like Não se inscreveu ainda? Vem aí, pai Ativa a sineta Para receber notificação dessa desgraça Vamos lá